Olá, como você está? Eu sou o professor Aslan Jones do Instituto SESP. Eu estou aqui para passar uma informação muito importante para você, que é de extrema e região. Então vamos lá! Já estão abertas as inscrições para o curso de inglês para crianças, que é um curso voltado para a parte prática, onde a criança vai aprender, olha só, a falar inglês, com uma metodologia onde a gente utiliza a prática objetiva e também a imersão no idioma. Nesse curso, o material é gratuito e a inscrição é apenas R$ 50,00. E o investimento total no curso é apenas 6 parcelas de R$ 100,00 e nada mais. Nós temos horários tanto na parte da manhã, da tarde e também à noite. Ficamos na rua Padre Carbone, número 111, centro, uma rua acima da autoescola modelo, logo atrás da escola Alfredo Olivotti. Então, não perca essa oportunidade para você, para o seu filho, de aprender inglês de forma prática. E na descrição desse vídeo, eu vou deixar informações importantes, como por exemplo, nosso número de contato e WhatsApp, para você pedir mais informações. Um forte abraço e eu te vejo em breve. Bye bye and see you next time!